Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Lucas e sejam bem-vindos ao nosso quinto episódio da série Back to Zero aqui no nosso Photoshop CC 2018. Hoje vamos estar aprendendo um pouco mais sobre a ferramenta de texto e as suas configurações para que a gente possa aprimorar nossos conhecimentos e utilizar essa ferramenta que é muito importante na criação dos nossos projetos. Curtiu a ideia? Então bora para o nosso vídeo de hoje! Bom galera, então já estou aqui com o meu Photoshop aberto. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser selecionar a nossa ferramenta de texto, tá? Clicando nesse íconezinho aqui representado pela letra T, tá? Depois vou clicar aqui sobre o meu projeto e vou digitar aqui exemplo de texto. Vou dar um Enter no Photoshop. E vamos brincar um pouco mais sobre as configurações de texto aqui. Então a gente tem aqui as configurações padrões, as clássicas de texto, né? Então o modo de seleção de fonte, o modo de estilo de fonte. Então por exemplo, na fonte aqui Helvética eu tenho o modo Bold ou o modo Black, que é esse modo aqui com a fonte um pouco mais parruda, né? Vou deixar por enquanto no modo Bold. Pode ser que algumas fontes não apresentem estilos, né? Então pode ser que essa caixa aqui não esteja habilitada, dependendo da fonte que você tiver selecionado aí, ok? Aqui a gente consegue também definir o tamanho da nossa fonte. Então, sei lá, 300 pontos ou então 100 pontos. Ou então você pode estar definindo o tamanho do seu texto aí também, utilizando o atalho Ctrl T e aí você consegue ter um controle mais manual aqui do seu texto, tá? Então eu prefiro particularmente essa segunda opção, pois você consegue ter um controle mais preciso, né? Depois a gente tem aqui também o modo de definição. Então, por exemplo, se eu coloco aqui em nenhuma e dou um zoom no meu texto, você pode perceber que ao redor da nossa fonte fica tudo meio serrilhado, fica uma coisa meio esquisita e de baixa qualidade. Então se eu seleciono todo o meu texto e venho aqui em bem definida, você pode perceber como muda, já fica bem mais suavizado o contorno da nossa fonte. Então é uma opção interessante aí de você estar conferindo se ela está ativada ou não, tá? Depois a gente tem aqui os modos de alinhamento também. Então o alinhamento à esquerda, ao centro, à direita, né? E também o modo de cores aqui também, né? Então a gente pode definir a cor que vai ser o nosso texto. Nessa questão de cor do texto, a gente consegue aplicar alguns efeitos também. Porém, são efeitos que a gente aplica na camada do texto. Para entender sobre os princípios de camadas, você pode estar clicando no card que vai estar aparecendo aí em cima e acessar o nosso quarto episódio, que foi o episódio anterior, onde a gente explicou sobre os efeitos de camadas e produziu esse efeito bem interessante aí. Se você quiser dar uma olhada, é só clicar no card que está aparecendo aí. Depois a gente tem aqui um modo interessante também, que é o efeito de distorção. Se eu clicar nessa caixinha aqui, ele vai abrir uma nova janela para a gente, onde a gente pode estar selecionando um entre os vários efeitos que tem aqui. Então, efeito arco, efeito de onda. Então, dependendo do tipo de projeto que a gente vai produzir aí, esse efeito pode ajudar bastante. Por enquanto, vou estar deixando aqui no modo de estilo nenhum mesmo. E depois, a gente tem aqui também a configuração 3D do nosso texto. Então, se eu clicar aqui em cima e apertar em Sim, você pode ver que o Photoshop cria um texto 3D para a gente poder estar brincando também aqui nas configurações 3D. Eu já fiz um tutorial explicando um pouco mais sobre essas configurações. Se você quiser acessar ele, basta clicar no card que está aparecendo aí também, tá bom? Então, eu não vou entrar muito nessa questão aqui de texto 3D, pois já expliquei nesse tutorial aí que está aparecendo para vocês no card, tá bom? Outra coisa interessante também nessas configurações de texto é o painel Character. Você pode acessar esse painel clicando aqui em cima no menu janela e depois em Character e você vai poder aqui ter mais configurações para poder brincar. Então, por exemplo, aqui eu consigo definir o espaçamento entre as linhas. Então, 30 pontos, 100 pontos, né? E você pode definir aqui a distância que tem entre as linhas do seu texto, né? No caso, vou deixar aqui no modo automático mesmo. Você consegue também definir o espaçamento entre as letras. Então, menos 75, as letras ficam mais juntinhas, mais 75, elas ficam mais separadas, né? E você consegue brincar bastante aí também. E aqui a gente tem aqueles modos padrão, né? Então, por exemplo, texto em negrito, em tálico, tudo em maiúsculo. Você pode brincar bastante com os modos que apresenta aqui também, beleza? Outra coisa interessante também é os modos de parágrafo. Esse modo é muito interessante quando você está trabalhando com bastante texto. Então, para algum panfleto, algum informativo ou coisa do tipo. Para você ativar o modo parágrafo, você vem em cima da camada do seu texto, clica no botão direito e vem aqui em converter para texto de parágrafo. Quando você vier na ferramenta de texto novamente e clicar sobre o seu texto, você vai perceber que agora apareceu uma caixinha em volta do seu texto, coisa que não estava aparecendo antes. Nessa caixa, você pode definir o espaço na qual o seu texto vai ocupar, por exemplo, né? E se você tiver mais texto aqui, por exemplo, vou encher de letras aqui, ó. Você pode perceber que o texto não sai mais de dentro dessa caixa. E aqui você pode configurar, indo no painel character e depois indo aqui no menu parágrafo, você pode configurar o alinhamento, colocar o texto todo justificado, você pode definir também uma margem aí para o seu texto, né? Então, ou seja, essas configurações aqui são bem interessantes quando você está trabalhando com um grande volume de texto aí no seu projeto, certo? Então, basicamente, essas são as configurações de texto que você pode estar brincando aí no Photoshop e pode estar aprimorando dependendo do projeto que você está produzindo aí, beleza? Bom, galera, então, basicamente, esse é o conteúdo do nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha tirado as suas dúvidas. Se sobrou ainda alguma dúvida, deixe aí nos comentários que em breve eu estou te ajudando, tá bom? E se você gostou do conteúdo do vídeo, deixa o seu like que me ajuda bastante também, beleza? Bom, então vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo episódio da nossa série Back to Zero. Valeu, falou e até a próxima!